E aí pessoal, beleza? Vamos aqui revisitar a fase 2 do 2 agora. Vamos lá. 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 O que é isso? Beleza, no próximo vídeo a gente vai revisitar a fase 3 do 1 para poder pegar algumas coisas que estão faltando. Então é isso, valeu por ter assistido e até a próxima.